MÁSULO Com M maiúsculo Vejam só os meus músculos Que com amor cruzei Minha pistola de plástico Enformada em cílindro Sempre me chamam de 5 Mas o porquê eu não sei O meu bumbum era flácido Mas esse assunto é tão místico Devido ao ato cirúrgico Hoje eu me transformei O meu andar é erótico Com movimentos atômicos Sou um amante robótico É um ser humano fantástico Com poderes titânicos Foi um moreno simpático Por quem me apaixonei E hoje estou tão eufórico Com mil pedaços biômetros Ontem eu era católica E hoje eu sou gay E hoje eu sou gay Você pode ser gótico Você pode ser gótico Ser punk ou skillhead Com alguém camuflar E hoje eu sou gay E hoje eu sou gay E hoje eu sou gay Quero te explicar O robótope game O robótope game O robótope game O robótope game Ai, eu sei, eu sei Meu robô próprio gay Ai, como dói